A Rádio Justiça faz aniversário nesta sexta-feira. São 13 anos de história com a cobertura de grandes julgamentos, informação, música e prestação de serviço ao cidadão brasileiro. Ela tem apenas 13 anos e muitas histórias para contar. A Rádio Justiça cobre os fatos mais importantes de um dos três poderes da República, o Judiciário. Para o cidadão brasileiro, entender de leis e direitos pode ser complicado. Mas a rádio busca mostrar o que uma decisão da Justiça tem a ver com o ouvinte. Tantas pessoas precisam de repente de um medicamento em São Paulo, em Brasília e em tantos outros lugares. Às vezes um caso a gente consegue mostrar e fazer com que aquela pessoa que esteja ouvindo, ela pense, eu vou procurar a Justiça porque essa reportagem na rádio me incentivou a procurar um advogado, uma defensoria e eu acho que esse é o nosso principal papel. A Rádio Justiça nesses 13 anos cumpre o papel de fazer com que a gente tente levar numa linguagem bem acessível para todo mundo e portanto nos mudarmos para atender ao público o que é o objetivo da Justiça. A rádio foi inaugurada em 5 de maio de 2004. Dando continuidade ao projeto de modernização da comunicação social do Supremo Tribunal Federal, cujo maior feito, a TV Justiça, ideal concretizado pelo ministro Marco Aurélio e que tão relevantes serviços, vem prestando à comunidade jurídica nacional e aos cidadãos brasileiros, visto que cumpre a missão de aproximar o poder judiciário da sociedade, temos a honra de inaugurar hoje, 5 de maio de 2004, a Rádio Justiça. A emissora chega até os ouvintes que estão num raio de 100 quilômetros de Brasília na frequência 104,7 MHz. Entendo que essa divulgação que ela propicia, as lições que transmite, na verdade, vem ao encontro dos altos interesses da sociedade. Acho importante a Rádio Justiça e que ela continue a desempenhar um papel de grande redeiro que desempenha. E eu a ouço com frequência. A rádio também pode ser ouvida em todo o Brasil pela antena parabólica ou pela internet. Na página da rádio, o internauta pode escolher a transmissão ao vivo ou o assunto que quer escutar. Pode encontrar programas de debates, entrevistas, rádio-novelas, pode também acompanhar as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, além de uma programação musical mais do que especial. Acho que o ouvinte da Rádio Justiça tem uma programação especial por ser também um ouvinte especial. O Brasil, eu diria que é um dos pouquíssimos, se não o único país do mundo, é com essa transparência absoluta do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal. Com a Rádio Justiça levando ao conhecimento de toda a sociedade, cada um dos julgamentos, cada uma das posições que a Corte toma em defesa dos direitos fundamentais, em defesa da probidade administrativa, ou seja, em defesa do país. A rádio também faz um resumo das notícias mais importantes do Judiciário para o programa Voz do Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às sete da noite. São cinco minutos de produção diária com o apresentador Arthur Filho. O casal vai receber oito mil reais de indenização por falha no serviço de buffet em casamento. Arthur é uma das vozes do Judiciário há quatro anos. Desde menino, sonhava em trabalhar em rádio. Ouvia desde pequeno, era piodo de auditório, de rádio, sempre acompanhando os programas de auditório e em casa. Mas fazer a Voz do Brasil, isso daí foi uma coisa que, além da minha expectativa, nunca tinha sonhado, nunca imaginava. Para comandar esta parafernália de botões, um operador de áudio experiente. Mauro está na Rádio Justiça há sete anos. Coloca a Voz do Locutor, vinhetas, matérias, BG. A Rádio Justiça era um sonho que eu tinha de trabalhar, né? E eu realizei e estou aqui há sete anos. Ela presta um serviço de grande importância ao poder levar a todos aqueles que atuam na área da Justiça, do Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, operadores do direito, consultores jurídicos, aquilo que vem sendo decidido no dia a dia com muita rapidez, porque a rádio tem esta característica de ser o veículo mais rápido que tem na informação e de uma maneira muito clara, muito transparente. Rádio Justiça, Brasília. EVM 104,7 MHz.